O Ministério da Educação informou hoje que 10 locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram alterados. Estudantes de cidades como Manaus e Rio de Janeiro, além de municípios do Amazonas, Minas Gerais, Pará e Ceará e o Distrito Federal, foram avisados por e-mail, mensagens, SMS e telefone. As provas do Enem vão ser neste sábado e domingo para mais de 5 milhões de estudantes em mais de mil municípios. É bom lembrar que a página do Enem na internet é o www.enem.inep.gov.br.